Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a um bate-papo aí sobre o nosso concurso que está para sair, o concurso de Cubatão para professor Cubatão, cidade aqui da Baixada Santista, próximo de Santos, uma cidade muito importante para a economia do país, a economia da região e do país. Eu falo com muito carinho de Cubatão, porque sou funcionário público de Cubatão, na função de professor Fundamental 1 e professor também do Fundamental 2 de História. Eu sou o César Neves, da Conhecer Concurso, o idealizador, organizador do grupo, organizador dos cursos. Hoje eu acabo não lecionando mais, porque não dá tempo, né? Mas também comecei a trabalhar como professor também da preparação de concurso. Nós iniciamos a nossa história preparando concursos para professores da pedagogia, né? Então, do Fundamental 1, lá do Guarujá, e aí a gente partiu para avançar um pouco mais, para quando a pandemia veio, a gente avançou um pouco mais, estamos aqui no online, e do online provavelmente a gente não sairá mais. Bom, nós vamos aqui bater um papo, é falar sobre, conversar sobre o nosso concurso. Vou falar sobre os cargos que terão, o que vai acontecer. Então, assim, peço para você ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos conversar bem aqui, é inucioso, tá? Então, tenha paciência, aí eu não vou conseguir ver o chat, mas a gente vai conversar primeiro, aí vamos abrir para as perguntas, para as dúvidas, depois a gente vai falar sobre tudo, tá bom? Aí abrimos para as dúvidas, você vai poder abrir o seu microfone. Lembrando que essa aula está sendo, essa conversa está sendo gravada e estará sendo disponibilizada nas redes sociais também. Então, tome cuidado aí com o que você fala, tá? Peço, então, que você mantenha desligada a sua câmera o tempo todo e o microfone também. Quando a gente for abrir para perguntas, aí anota a sua pergunta aí e a gente volta para descobrir, tá bom? Essa é a primeira conversa de várias conversas que nós teremos. Bom, como eu falei, eu sou de Cubatão, sou professor de Cubatão na área de Fundamental 1 e de História. Eu fiz o concurso de Cubatão em 2010, no mesmo dia dos dois cargos. Um cargo me chamou rápido, que eu passei relativamente bem, e aí o outro me chamou quatro anos depois. Como assim? É, quatro anos depois eu fui chamado para o outro. Eu não passava muito bem nas coisas, mas o de Cubatão eu queria muito participar. Cubatão era uma prefeitura disputadíssima, era a prefeitura mais disputada da Baixada Santista, que saia aí do estado de São Paulo, né? Então, era uma das prefeituras mais concorridas. E aí me dediquei ao concurso e tal, entrei na prefeitura e aí, assim, pensava, poxa, né? Tô bem, tô feliz. Aí a prefeitura começou a desmoronar muitas coisas, né? Caiu mesmo, gente. O salário era muito lá no alto, caiu muito, né? A gente recebia, só para você ter ideia, mil reais. No meu caso, eu tinha dois cargos, mil reais. Isso há, sei lá, oito anos atrás, né? Mil reais a gente recebia, por exemplo, para quem tinha dois cargos, para fazer compras lá na cidade. Só para você ter ideia. O plano de saúde, antes de eu entrar, por exemplo, o pessoal tinha o plano de saúde Unimed. Era Caixa e Unimed. A Caixa era top. As clínicas nem queriam Unimed, queria Caixa, porque a Caixa pagava bem, era bom. E hoje, caiu muito, né? Não vou mentir para você, caiu demais, né? E o salário também caiu? Também caiu. O camarada lá enxugou, enxugou, enxugou. Nós temos aí um salário ainda bom em relação às outras prefeituras. Nós vamos falar sobre salário. Vou mostrar salário, vou falar de dinheiro. Olha, você não vai sair daqui com dúvida, eu tenho certeza. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas o que você quer da vida? Bom, eu sou do Conselho Municipal de Educação de lá, eu sou presidente do conselho, e também sou do sindicato dos professores lá de Cubatão. Então, assim, nós fazemos Cubatão, a gente entende. Nas outras prefeituras, a gente entende um pouco, né? Mas de Cubatão, a gente entende. E eu tenho um estudo minucioso sobre Cubatão. E aí eu vou falar para vocês, ó, gente, é isso. Ninguém me falou. Eu estou, eu provo a oficina. É sobre isso que eu vou falar sobre Cubatão, tá bom? As outras cidades, a gente estuda e pesquisa. Mas Cubatão, a gente realmente sabe sobre o assunto. E aí, vai abrir concurso? Essa é a grande pergunta. Vai abrir concurso, sim. Por quê? Aí nós vamos ver e eu vou provar para você que vai abrir o concurso, tá? Eu só não posso dizer quando que eu não tenho essa data, porque eu queria ter, né? Pergunta de ouro. Pergunta que vale um milhão, como diz o ditado. Vou projetar aqui para vocês a tela. Então, guarda sua perguntinha aí para perguntar assim que possível, tá? Primeiro eu quero acolher aqui, olha, 80 pessoas na live. Que legal, sejam bem-vindos. Bom, vamos primeiro partir para o último edital, tá? Primeiro, gente, sagrado isso. Vou falar e repetir aqui. Já falei isso ontem para quem falou comigo no concurso de Guarujá, né? Aliás, o coração do concurso é o edital, é o top, é o noteador. Então, leia o edital. Bom, o edital, o último edital de professor foi em 2001. Desculpa, 2021. 2021. Aí, ele é válido por dois anos. 2021, 2022, 2023. Ok. Então, está dentro da validade. Mas ele é prorrogável por mais dois anos. Ah, então o prefeito vai prorrogar o concurso. Vale por dois anos, quatro. No meu caso, por exemplo, quando eu entrei na prefeitura, o meu valia por dois, prorrogável por mais quatro. E o que aconteceu? O meu foi prorrogado mesmo. Eu entrei depois de quatro anos no segundo plano. E aqui? Não. Não vai ser prorrogado. Por que que não vai ser prorrogado? Porque já acabou, já chamaram todos de fundamental 1. Chamaram todos. Então, se chamaram todos os classificados, não é isso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Fundamental 1. Eu vou falar aqui de fundamental 1. A prefeitura colocou quatro vagas. Ah, mas só tinha quatro vagas? Não, gente. Chamaram um monte de gente. Não era quatro vagas só. Tinham muito mais. Chamaram todos da lista dos classificados. Ou seja, não tem mais esse professor. Se morrer, aposentar, acontecer alguma coisa agora, atualmente, o que fazer com isso? Claro que tem substituições, professores substituindo. Mas são cargos vagos. Precisa ser preenchido. Quando? O quanto antes. Até o final do ano, a gente até acredita que a prefeitura vai dar um jeito. Mas e no começo do ano que vem? O que vai fazer? Então, começo do ano que vem, tem que abrir um novo concurso. Foi o que aconteceu em Praia Grande. Concurso que acabou de sair. Chamaram todos. Eles não abriram para outros cargos. Abriram para fundamental 1. Aí você vai falar assim, então, e o prefeito vai abrir para os outros cargos? Quer ver que vai abrir? Vamos pensar um pouco? Ó, vou mostrar outra tela aqui para você. Gente, eu estou emocionado por falar dessas coisas, porque, assim, é uma certeza de que você vai estar à frente se você se preparar para o concurso. Olha lá, homologação do resultado final. Olha quando foi homologado. 30 de dezembro de 2021. Vamos contar dois anos? 30 de dezembro de 2022. 30 de dezembro de 2023. Então, esse concurso caduca quando? 30 de dezembro de 2023. Ok. Primeiro de janeiro, já tem que ter um novo concurso. Ou prorroga esse. Mas você acha que ele vai prorrogar? Se vai ter cargos necessários? Então, é uma questão a ser levantada. Aí, ano que vem, nós temos ano, você sabe, ano de eleições. Eleições municipais. Tem algumas regras das eleições municipais. Não é que não pode ter concurso em período de eleição. Pode ter concurso, sim. Mas tem que ver em que instância. Por exemplo, no município. Não pode ter concurso no município. Por quê? Porque nesse período é um período eleitoral. Vamos contar aí seis meses de novembro, de outubro para frente, até abril. Então, gente, vamos contar a data aí? De janeiro a abril o concurso tem que sair. O concurso tem que sair. Vai sair o quanto antes. Então, data do concurso, a gente já tem a certeza. Pode ser que saia um concurso separado só para fundamentar um? Pode ser, pode ser que saia só para fundamentar um. Que chamaram todos. E quais outros cargos chamaram todos? Estão próximos, estão acabando lá os cargos de língua portuguesa. E chamaram todos também de educação especial. Ou estão quase acabando. Então, educação especial, língua portuguesa. E fundamentar um, certeza que vai abrir o quanto antes. Aí você vai me falar assim, e os outros podem ser prorrogados para um e podem ser prorrogados para o outro? Aqui está todo mundo junto, né, gente? Está todo mundo junto. Não dá para prorrogar o concurso de arte se o fundamental 1 já não tem mais cargo. Então, a probabilidade aqui de ser todos os cargos juntos é muito grande. E outra coisa que você tem que tirar da sua cabeça, uma coisa que eu falei ontem também, ó. Tire esse negócio da cabeça em concurso é para arrecadar dinheiro, que eles querem dar um trabalho danado de fazer concurso. Então, o que eles querem? Resolver. Você viu o que o Batão fez? Colocou lá quatro anos. É melhor que tivesse quatro anos. Só que eles erraram em alguma coisa. O que eles erraram? A questão dos classificados. Eles colocaram lá um número pequeno de classificados. Se deixasse um pouco mais aberto, eles não iam abrir o concurso tão cedo. Eles iam esperar os quatro anos. Como a quantidade de classificados foi uma quantidade pequena, então eles não vão ter vagas. Não tem professor. Então, eles vão ter que abrir um outro concurso. Então, já tiro aqui de você uma dúvida. Vai abrir para o meu cargo? Em janeiro eu tenho quase que certeza que sim. Provavelmente vai abrir. Janeiro vai abrir para todo mundo. Agora, se vai abrir antes para Fundamental 1, se vai abrir antes para Especial, não temos essa resposta. Porque, deixa eu explicar uma coisa, gente. Essas coisas, apesar de ser setor público, tem que ter uma coisa chamada publicidade. Então, daqui a pouco a prefeitura vai falar assim, licitação para concurso público. Vai sair no Diário Oficial. Eu acompanho o Diário Oficial diariamente. Então, a gente vai saber. Eita, já chamou a banca, né? Então, já vamos ficar esperto. Então, tem que ser público. Mas algumas informações internas a gente não sabe. Não tem como saber, né? Porque a publicidade é dada no Diário Oficial. Ok? Pelo menos tem que ser, né? Bom, e aí? Vale a pena fazer o concurso de Cubatão? Será que vale a pena? Então, guarda só as dúvidas aí que eu vou responder todas, tá? Vamos lá. Vale a pena fazer o concurso de Cubatão? Aí, eu coloco aqui assim, por que Cubatão, né? Eu sou suspeito em dizer porque eu realmente gosto demais de Cubatão, né? Então, porque eu considero que é a melhor prefeitura. Poxa, mas o prefeito fez isso, vocês fazem greve, vocês... Sim. Apesar de tudo isso, ainda é a melhor. Nós temos vale alimentação e um vale refeição. Tudo bem que tem uma contrapartida, ganhávamos mais. Mas, enfim, nós temos um plano de saúde, que não é... Porque o nome não é esse, eu não sei a nomenclatura direito, mas parece que é seguro saúde. Não é plano. Mas é uma coisa que é melhor do que você não ter nada, né? Enfim. Mas também não é top de linha, né? Tem um problema muito sério. Mas eu vou dizer pra você, quando eu entrei em Cubatão, era espetacular. Por exemplo, minha esposa fez o parto pela Caixa de Previdência. Minha filha fez uma operação do coração, gente, com sete meses. Ela fez uma cirurgia lá em São Paulo. Hoje ela tem 11 anos pelo plano de Cubatão. E na época, se eu não me engano, a cirurgia custava em torno aí de 100 mil reais. Só pra você ter ideia. É que hoje tá meio quebrado, né? Então, uma outra questão. O camarada lá chugou, tirou tanto da gente que nós cremos... Vamos ter uma vitória aí pro Infantil 1, né? Que é o piso, é uma lei. Agora a gente tá tentando lutar, vamos lutar pela equiparação. Todo mundo ganhando o mesmo salário. Nós temos uma perspectiva de muita mudança, de melhoria. Enxugou, enxugou, enxugou tanto. E a gente crê que vai melhorar. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque Cubatão é rico. Cubatão tem dinheiro. Tem que ser gasto 25% da renda de que recebem Cubatão. Então, tem que ser gasto. Há uma perspectiva, sim, de melhoria. Vão trocar o prefeito? Vão trocar os políticos? Então, a gente crê que ano que vem, nos próximos anos, há uma perspectiva de melhoria. Tudo bem que o pessoal diz que pode piorar, mas eu não creio, né? A gente tem que crer aí na mudança. E você vai entrar, você vai juntar-se aos professores e vamos lutar pra melhorar, né? Uma outra coisa importante. Cubatão tem lá o HTI, o HTP, horário, gente. Nós entramos, por exemplo, 7 horas da manhã e saímos 11h50. As prefeituras por aí saem meio de 30, saem quase uma hora. Às vezes não dá acúmulo de cargo em outras funções, né? Com exceção aqui do Infantil 1, que tem um problema sério com relação à carga horária e também as escolas de tempo integral, que às vezes não dá acúmulo, o nosso horário do HTP é junto do horário de aula normal. O aluno sai mais cedo. Isso é importantíssimo, tá? Voltando lá. E o salário? Como é que é o salário? Gente, vou falar de dinheiro. Tu tá querendo saber de dinheiro, né? Vou falar. Vou mostrar o salário de todo mundo. Quer ver? Opa! Calma lá. Ó, entra no portal de transparência. Ó, se você entrar no portal aqui, aqui a gente tá falando a verdade, hein? Vou mostrar até... Olha, 97 pessoas. Que sucesso. Ó, entra no portal... Eu mandei lá no link... Entra no portal de transparência e vamos investigar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o nome desse professor. Caramba! César Neves. Vou buscar esse cara. Vamos ver o salário desse cara? Meu Deus do céu! Cadê ele? Busca pelo salário. Foi encontrado? Eu fui demitido? Ai, meu Deus! Espera aí um pouquinho. Servidor. Vamos lá. Pagamento. Mensal. Será que eu fui sair daqui? Vamos lá. Busca. Não tá aparecendo. Filtrar. Tá vendo como é difícil? Eu pesquisar antes. Eu pesquisar antes. Mas não foi certo. Desculpa, professor, interromper, mas eu acho que você tem que clicar na lupa ali. Escrever seu nome e clicar na lupa. Na lupa. Ah, aqui o pesquisar. Sim, é. Eu tô aqui nervoso no ao vivo. César Neves, eu faço isso todo dia. Eu sou do conselho de pesquisas aqui, que é uma beleza. Ó, mês de agosto. Mês de agosto, né? Que tá aqui. Agora a internet que não vai. Bom, enfim. Você pode pesquisar aqui. É a internet. Será que agosto não tá? É, não vai tá agosto. A gente tá... Tá... É julho, desculpa. Por isso que não vai tá. O pagamento de agosto não veio ainda. Mas em julho. Agosto foi no mês... Ó, não tá entrando mesmo. Algum problema não tá entrando. Bom, enfim... Novamente, o senhor não clicou na lupa. E cliquei na lupa? É, o senhor clicou em busca avançada. Agosto não, julho. Que agosto... A gente recebe dia 31 de... Dia... Penúltimo dia, né? Agora acho que vai, hein? Tá meio lerdo o computador. Vamos, 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 vamos. Acho que não vai. Não deve tá funcionando. Não deve tá funcionando mesmo. É, às vezes há essas questões exatamente por conta de... O salário acabou de cair. De repente não tá ali, não tá disponível aqui. Mas eu sou fofoqueiro. Eu vou entrar no meu mesmo, ó. Entrei aqui, ó. Julho. Vamos falar de salário? Julho. É, só aqui, ó. Professor fundamental, um. Salário. 7.078. Mas aí, é claro, tem os descontos. Salário de 5.463. Mas o que que tem no salário? Vamos ver? O que tem no salário? No salário tem? O plano de vencimento. Calma. O meu é um pouco mais alto porque eu tenho mestrado. Então, é um pouquinho. Mas é pouquinho mesmo. Se eu não me engano, são 200 reais e há um pouquinho a mais. Tá? Tem aqui o anuênio. Você também, quando entrar, não vai ganhar isso. Eu tenho 10 anos de prefeitura. Então, ó. Tem o anuênio. Ano a ano é aumentado o salário, tá? Então, esse salário aqui, ó. Você vai tirar o anuênio, tá? A jornada complementar é uma luta nossa. Nós que fizemos a fundamental 1, isso aqui tem que ser incorporado aqui, ó. Somado, esse com esse, tá? Aí tem o sindicato dos professores, que você vai entrar e é claro que você vai se associar, né? Depois tem o fundo de previdência, 14%. Imposto de renda. Esse aqui é uma maravilha, 27,5%. Aí, nós temos que ressarcir o... Fazer o ressarcimento da cesta básica. É uma porcentagem. Então, não é... A gente tem lá 600 reais de cesta base... 400 reais de cesta básica. É um pouco mais até, eu acho. Houve um aumento. E 600 reais de vale a refeição. Mas tem uma contrapartida. A gente tem que pagar alguma coisa aqui. Então, não é esse mil reais e tanto que você recebe de vale a alimentação e refeição. Mas, vamos colocar aí que seja aí uns 900 reais. Porque aumentou um pouco. Então, é o salário, mas 900 reais. Vale a pena? Vale a pena, né? Vale a pena. Bom, voltando aqui. Eu vou entrar no outro cargo. De história. O de história... Quero que ninguém me sequeste depois, hein? O de história é a carga... Eu tenho uma carga menor. O de... Fundamental 1, eu ganho por 180 horas. Aqui, eu ganho por 100 horas só. Tá? É 100 horas. Mas o Fundamental 2 tem um salário um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Em torno aí de 600 reais de diferença do Fundamental 1. Então, qual é a nossa outra luta? Equiparar salários. Infantil 1, infantil 2. Todos ganharem a mesma coisa. É uma luta a ser enfrentada. Outra luta é que a nossa jornada seja regulamentada. Para a gente poder ganhar um pouco mais. Tá bom? Então, é isso. Uma tristeza para quem tem dois cargos. Você só ganha um vale-refeição, tá? Eles são espertinhos com relação a isso. Só ganham um vale-refeição. E só ganham um vale-alimentação. Tá? Então, não está um salário ruim, hein, gente? Está salário ruim? Não é ruim, né? Então, é um bom salário. Então, nós temos lá recursos da prefeitura. Tem falhos, né? Mas tem em comparação a muitos lugares por aí. Temos recursos, mas é um recurso meio... As escolas estão caindo aos pedaços. Estão arrumando agora, enfim. Tem lá as coisas ruins. Mas, em contrapartida, os nossos colegas professores, diretores... Olha, é uma exceção. É um ou outro que você fala assim... Meu Deus, o que eu fui fazer? Mas é um ou outro. A grande maioria são gente muito legal. Ambiente legal. Os alunos são legais. As famílias dos alunos são bem legais. Eu passei em várias escolas. Todas as escolas são bem interessantes. Então, assim, eu falo para você. Vale a pena ir para Cubatão. Professor, então, qual é a sua instrução para que eu passe no concurso? Se você fizer o cursinho conosco, você vai passar. Eu tenho certeza que vai. Você vai ver por quê. Vamos ver? Agora eu vou fazer a propaganda do curso, tá? Antes disso, antes de você tirar as dúvidas. Eu vou falar sobre a nossa propaganda, tá? Vamos lá. E, olha, gente, deixa eu falar uma coisa também. Os professores, às vezes, não acabam não falando muita coisa para não trazer concorrência, né? Mas Cubatão é top demais mesmo, né? Eu adoro. Eu já trabalhei em Santos. Não tem comparação, tá? Apesar dos problemas. Ó, gente, o que nós vamos estudar? Eu estou chutando. É um chute, tá? Claro, eu estudei. Eu mostrei para vocês que eu estudei e verifiquei as datas. Eu estou chutando que a prova vai ser lá em dezembro. Poxa, mas não ia ser agora? Pode ser agora. Se for agora, a gente muda o cronograma, damos um jeito, conversamos depois. Mas, se for só em janeiro, olha lá, nós vamos estudar, sabe o quê? Finalzinho de agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quase cinco meses de estudo. Se você não passar em Cubatão, você vai passar em qualquer outro lugar, criatura. Você vai passar. Toda segunda-feira nós vamos ter aula de português. Toda terça-feira nós vamos ter aula de pedagógicos, autores. Autores. Todas as quartas-feiras nós vamos ter legislação federal. Todas as quintas-feiras, específicos de infantil 1 e fundamental 1. Aí você vai falar assim, ira igual a portuguesa, ira história. Eu quero fazer para todos esses, mas o público é muito pequeno. E aí eu não consigo abrir curso focado só para isso, de antecedência. Quando abrir o edital, a gente vai lutar para que isso aconteça. As aulas serão quando? Todas as noites, de segunda a quinta. Gente, de agosto a dezembro, você vai estudar todos os dias. Professor, pelo amor de Deus, e agora? É isso mesmo. As aulas ficarão gravadas, estarão na plataforma. Se você não conseguiu perder alguma aula durante a semana, porque você tem um outro compromisso, você assiste no sábado. Você precisa criar uma rotina de estudo. Se você estudar cinco meses com o nosso programa, não há dúvida que você não vai passar. Você vai passar. E o valor? Gente, o valor, eu estou até emocionado, porque o valor é muito, 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 muito em conta. Você vai falar assim, poxa, R$ 800, professor. Dividido em cinco meses? Dividido em cinco meses? De segunda a quinta aula? Tem gente cobrando esse valor por um mês só, gente. É dividido em cinco meses, tá? Então, é R$ 800, todos esses módulos. Professor, eu não tenho condições e nem tempo para estudar tudo isso. Então, você só escolhe um módulo. Quer já se preparar antes? Faz lá a língua portuguesa. Faz lá só pedagógicos. Só que é claro assim, gente. Eu vou explicar para vocês sobre o pedagógicos, uma coisa muito séria que eu vou falar, sobre pedagógicos específicos. É um tiro no escuro? É. É um tiro no escuro. Português não é tiro no escuro. Português, a gente sabe que vai cair. E sabe o assunto que ele vai passar. Legislação Federal, Constituição, lei de inclusão, a gente sabe que vai cair. BNCC e tal, nós sabemos que vai cair. Então, português e legislação federal é uma certeza. Nós já temos o conteúdo determinado. Então, se você falar assim para mim, professor, o que você indica para que eu possa estudar antecipado? Português e legislação federal. É certeza que vai cair. Agora, os pedagógicos específicos. Os específicos é o coração do teu concurso. É o coração. É o que mais você precisa estudar. Aí você fala assim, então eu vou esperar o edital. Tarde. Fica tarde. Mas que livros vão cair? Eu vou mostrar para você. Espera aí, espera aí, que eu estou entrando em coisa errada. Vou mostrar para você aqui. Que livros que vão cair. Gente, nós fizemos um trabalho minucioso. Eu peguei todas as prefeituras. Eu e o professor, que é nosso professor, o professor Vitor, que fez essa parte aqui. Nós pegamos todas as prefeituras. E nós temos um levantamento dos livros que caíram nos últimos concursos. Então, por exemplo, só para você ter ideia. A gente tem aqui, as bancas, às vezes, são diferentes, tá? Banco e Banco. Ó, lá no concurso, aí tem umas cores aqui, né? A gente faz um levantamento. Quantas vezes caiu Cortella nos concursos? Quantas vezes caiu Ibernon no concurso? Luqueze. Nós temos esse levantamento. Vamos lá para Cubatão, por exemplo. Guarujá. Espera aí, ó. Aqui é Betioga. Guarujá. O IBAN, você sabe que domina, mas não é uma Cubatão. Ó, nós temos o que caiu no último concurso. Então, a gente já começa por aí. É pensar no último concurso. E é claro que a gente vai fazer uma mescla. Ó, se Castro, no caso da Integração Escola e Família, caiu nos últimos concursos, eu tenho que estudar ele. Mas, professor, a gente estudou antecipado e não caiu. Aí, realmente, né? Não caiu nesse, mas pode cair no outro. Então, quando eu falo para você que é um levantamento que nós estamos fazendo, não é uma certeza absoluta, 100%, tá? Não posso também mentir para vocês, né? Eu quero mostrar aqui para vocês uma tabela, ó. Espera aí, ó. A gente tem aqui os livros e uma tabela de quantas vezes esse livro caiu em concurso. Dá a baixada, gente. Dá a baixada. Esses livros, nós temos todos esses livros. Aí, eu compro o livro, entrego para o professor, quando o professor não tem, e falo assim, professor, prepara a aula. Aí, é focado na aula, gente. É no livro. Não é aquele resumo geralzão que as pessoas dão por aí. É um livro focado, é uma aula focada realmente no livro. Não vou falar que o professor não pega uma questão da internet, que até tem que pegar, que ele pega algum trecho de coisa da internet. Com certeza pega. Mas o livro está na mão do professor, tá? É bem diferente dos cursinhos que tem por aí. Ó, olha o levantamento, gente. Que levantamento é esse? Não vou dar para ninguém, não, esse levantamento. Ó, muito, muito rico, gente. Olha aqui. Quantidade, por exemplo. Tem até um gráfico aqui. BNCC, caem todos, né? Olha aqui. Bacique e o Moran, sobre tecnologias. Caem quase todos. E é deixar aqui claro, quem fez São Vicente, né? Nós inauguramos o nosso curso de São Vicente com o Moran, um autor do livro, e deu a nossa primeira aula no nosso cursinho. E eu, é claro, que vou inovar e vou trazer outras pessoas também. Você vai ver só. Os concorrentes que se seguram. Olha lá. Por exemplo, aqui, olha. As três gerações de avaliação. Caem todos, quase, gente. Tá? Então, olha o levantamento. Então, o que nós vamos trabalhar? Esses autores que caem quase todos. Dá para trabalhar tudo? É muita coisa. Você está vendo que é muita coisa? Não vou trabalhar todos, mas vou trabalhar os que mais caíram. Tá bom? Então, dá para a gente saber mais ou menos o que vai cair. Dá para a gente... E a lei municipal também. A gente vai ver, sim. Mas aí, viu? A lei municipal... Para de ser vejosa, dona Juliana. Ana, a lei municipal... Estou brincando, viu, Juliana? A lei municipal, a gente vai ver também. Mas como é uma lei menor, dá para a gente ver mais para frente. Dá para a gente ver mais para frente. Ou incluir, ou esperar realmente o edital sair. E esse cursinho, é só para Cubatão? Não, gente. Esse cursinho que eu estou oferecendo agora é para Cubatão, é para Mongaguá, é para Praia Grande, é para São Vicente, é para todos. É para todos. E é claro, quando chegar o edital de Cubatão, a gente dá uma parada para... Respira. Vamos fazer um complemento para quem está aqui. Vocês vão ver isso lá. Ah, vou cobrar menos, a ideia é essa, né? Cobrar menos, a ideia é... Para você só complementar o que falta. Deu para entender? Nós já fizemos isso, foi um sucesso. O outro curso foram quatro meses. As pessoas estudaram e quem queria um complemento, pagava lá um complemento para ter só aquilo que ele não teve. Deu para entender? Então, assim, top de linha. Você pode escolher só módulos, você pode escolher o curso inteiro. É claro que eu recomendo você escolher o curso inteiro. Você vai falar assim, professor, vai cair matemática em Cubatão? Não dá para saber. Cubatão vai ser IBAM? Não dá para saber ainda. Os últimos foram IBAM, mas o Instituto Mais está entrando demais por aqui. Mais, né? O Instituto Mais está entrando demais. A Câmara Municipal de Cubatão é o Instituto Mais. Então, o Santos foi o Instituto Mais. Os processos seletivos e tal. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque pode ser outro, tá? Costuma cair redação? Não costumou, não caiu. Não dá para a gente ter total certeza. Ok? Bom, eu acho que eu falei aquilo que eu tinha que falar. E mando uma real, gente. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque há conhecer concursos. Não sou eu só. São vários professores que trabalham. Os pedagógicos, a gente vai trazer vários professores. Não é um só. Legislação, a gente procura trazer um só. Português, a gente procura trazer um só. Mas a ideia é ter muitos professores para você ter uma visão abrangente, tá? Aí você vai falar assim, mas por que você está fazendo tudo isso? Claro, eu preciso do dinheiro, né? É o ganha-pão aqui. Eu preciso ganhar dinheiro. Mas eu preciso ser referência. Quem começou comigo lá viu que a gente cresceu. Explodiu no crescimento. A gente precisa crescer mais. Mais organizado. Mais profissional. A gente tem uma plataforma de conteúdo. O conteúdo fica lá gravado. O material fica lá para você ver depois. Você vai poder assistir coisas complementares. Eu chamo sempre para... Vem aqui para um aulão ao vivo de graça. Vem aqui para não sei o quê. Vem aqui para uma atividade. Então, assim, em primeiro lugar, se cadastre na plataforma. Gratuitamente o cadastro. Lá eu tenho um grupo que eu vou chamar de acompanhamento de estudos para Cubatão. De graça vai ser esse grupo. Esse grupo. E às vezes eu vou colocar numa aula lá e te convido para participar. Às vezes eu vou colocar lá uma prova. Vou fazer um simulado. Algumas coisas vão acontecer. Você fazendo parte do nosso curso ou não? Lembrando que o curso não é só focado em Cubatão. Ele é abrangente. Tá bom? A gente vai se preparar antecipado. O curso é online. Desse jeitinho que está aqui. Ao vivo. E a aula fica gravada. Tá? As aulas serão das 20 às 22. 20 porque as pessoas que trabalharam durante o dia, né? Até para chegar em casa, estão 20 horas. A gente acredita que é um horário legal. Às 22 também não é horário tão tarde para você não dormir tão tarde. E você vai criar essa rotina de estudos. Não posso estudar nesse dia. Você vai pegar, então, vai criar a rotina no final de semana. Vai fazer, pegar esses dias das aulas gravadas e vai assistir no final de semana. Mas você precisa criar uma rotina. Não dá para fazer tudo que é pesado. É segunda, quinta, gente. Não é moleza. Tá? Talvez você não consiga fazer tudo. Então, faça módulos. Faça módulos. Vai criando esse hábito de estudos. Tá bom? Bom, eu quero aqui abrir para as perguntas, né? Eu vou aqui entrar no chat primeiro para ver se eu consigo... Pode abrir o microfone aí e perguntar, gente. Um de cada vez, hein? Cargo de gestão agora não, viu? No caso, as aulas ficam gravadas, se eu puder participar às oito? Sim, as aulas... Você está falando da reunião nossa ou das aulas? As aulas, no concluído. Ficam gravadas, ficam gravadas. Aí, é claro, deixa eu deixar uma coisa clara. Não é gravou e imediatamente vai ser disponibilizado? Não. A gente dá 24 horas para ser disponibilizado. Então, se hoje, às oito horas, aconteceu a nossa aula, então, até amanhã, às oito horas, a gente vai estar liberando esse vídeo. Mas, assim, como você vai estar estudando, são cinco meses quase de estudo, é muito tempo, né, gente? A ideia é que você vai criando essa rotina. Não deixe acumular coisas, né? Por favor. Vamos lá? Alguma pergunta a mais? Tem perguntas? O que vocês acharam, então, do bate-papo? Está vendo, Simone? O pessoal está querendo tudo entrar aí com o batalho. Entra mesmo. Eu estou amando também. Curso. Como vai ser a questão do pagamento desse curso? Boa! Então, você viu lá que o completão é oitocentos reais. Você vai poder pagar no cartão, pega os oitocentos e divide em até dezoito vezes. E é o que eu prefiro, porque aí está quitado e fica tranquilo. Ou você vai poder pagar no Pix todos os meses. Se você não pagar, você não tem acesso também à plataforma. Parou de pagar, não tem mais acesso, tá? Então, você pode pagar no Pix. Eu divido no Pix. Então, é 160, se eu não me engano, né? 160 por mês, você vai lá todo mês, no teu pagamento, você vai lá e paga, manda o Pix para a plataforma. Direto na plataforma. Então, não tem juros, gente. Olha que legal. César, começa com o dia. Começa aqui de curso. Eu acho que é dia 21, 23 de agosto. Espera aí, só um pouquinho. Vamos confirmar aqui. Tá bom. Vamos confirmar. Espera aí, espera aí. Eu marquei dia 21 de agosto. Para dar tempo da gente... Tá bom. Mas é claro, gente, se, por exemplo, a prefeitura lançou o edital, sei lá, amanhã ela lança o edital. Aí muda tudo. A gente vai rever o programa, tá? Tá bom. Mas esse cursinho não é para Cubatão, tá? É geral. Você falou geral e vai ter uma complementação após o edital ser lançado. É isso? Isso. Ah, saiu o edital de Bertioga. Complementação de Bertioga. Saiu o edital de Praia Grande para Fundamental 2. Complementação de Praia Grande. Entendeu? Vai servir para todas as prefeituras. Exatamente. Tá bom. Professor, qual seria o dia de pagamento no PIX? Por favor. Nós vamos combinar. O dia que você puder. Ótimo. Certo. Obrigada. Ninguém faz isso, viu, gente? É o dia que você puder. É o dia do pagamento seu? Então é o dia do pagamento. Estou amando, hein? É, menina. Se você não passar comigo, não sei com quem você vai passar. Não, já passei em Santos, mas eu estou torcendo e acreditando que vou passar dessa vez com o senhor em Cubatão, hein? Amém, amém. Venha para cá. Tá, tô. Vamos lá. Mais alguém, gente? César, boa noite. Tudo bem? Tudo. É, eu queria saber sobre o AEE, se você sabe se realmente vai sair o edital. Vai sim, senhora, porque também já chamaram todos lá. Se não chamaram todos, estão acabando. Então, assim, vão chamar. Você sabe por alto quanto é o salário? Ó, é aquilo que eu falei para você. Vai lá no portal da transparência, eu mandei o link, e aí você vai escrever lá, vai pesquisar cargo, AEE, educação especial, você vai ver o salário de todo mundo, não é? Ah, beleza, então. Beleza, obrigado. Então, assim, pega qual a sua... É que na hora que eu estava lá pesquisando, não funcionou. Você coloca lá pelo cargo, né? E olha lá o último que entrou. Não olha para os primeiros, porque a gente ganha noênio, então vai aumentando o salário, né? Olha para o último. Então, assim, você vai lá olhar a admissão dele que está lá. O dia que ele foi admitido, aí você fala assim, ah, ele entrou em 2023. Se ele entrou em 2023, é o salário dele, é isso que eu vou ganhar, tá? Salomé? Posso jogar confete? Posso jogar confete com a pessoa? Pode. Diga, Adriano. Olha, gente, eu vou falar todos aqui, não sei se tem gente nova chegando aqui, mas assim, é o melhor, sério, sem brincadeira. Ele é essa pessoa maravilhosa, extrovertida, mas os professores que fazem parte da equipe são ótimos. Eu fiz um curso com ele, que foi o curso para Santos, para Dirunto, e eu passei. Hoje mesmo eu fui lá, levei a documentação no médico do trabalho, estou só esperando agora sair no D.O. Então, assim, ele é massa, a equipe dele é massa, vale a pena. E essa história do Pix é verdadeira, tá? Porque eu não tinha cartão de crédito, fiz os pagamentos no Pix com ele, ele é super gente boa. Façam que vocês vão passar no concurso que vocês quiserem. Obrigado, Adriana, nem paguei para a Adriana isso. E deixa de mais assim, gente, eu sou chato, viu? Sou chato. Isso não tira de mim, não. Sou chatão mesmo, às vezes dou umas broncas, reclamo, eu sou chato. Disso não vou me tirar, porque assim, professor também tem que ser, tem que pegar no pé, né? Às vezes eu fico falando, cadê você, você não estudou, não está participando, eu pego no pé. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa, quando você passar no concurso, vai ser isso que a Adriana falou, ela vai falar coisas positivas, e isso é bom para mim, né? Então, assim, é uma dependência mesmo. Eu dependo de que você passe. Não adianta você querer fazer todos os cursinhos e não passar em nenhum. Não é isso que eu quero. Eu quero que você faça, passe e ainda faça a propaganda, né? Mas você tem que passar. E aí, como você passa se você não assistiu a aula? Como você passa se você não participou? Como você passa se você não ouviu o recado que o professor mandou no WhatsApp? Aí você vai ficar perdido, entendeu? Então, é uma necessidade. Eu preciso que você passe, porque isso é bom para mim. Salomé, você tirou a dúvida? Baixou a mão? Professor, eu posso levar o tempo aqui da Prefeitura de São Paulo para a Prefeitura, para as Prefeituras do Litoral? Sempre, sempre. Sempre pode, né? Você não vai poder... Essa questão da aposentadoria sempre pode, né? Só tem que tomar cuidado que não pode ser concomitante, né? Os tempos. Mas se não for, você vai poder sim. Ok, obrigada. Mais alguém, gente? Bom, espero que tenha sido útil essa conversa. Vocês perceberam que, assim, a gente não tem aquela coisa... O pessoal fala papo na língua? Fala direto, assim, vai, mostra. É isso. Nosso curso aqui começa sempre, pontualmente. Uma ou outra, foi assim, uma ou outra mesmo, vezes, que atrasou. É pontualmente. Oito e meia, oito e meia. Aí começa naquele horário. Claro, quando tem algum problema que acontece, de internet não funcionar, de acontecer algum problema que o professor teve, algum problema de saúde, nós sempre vamos fazer a reposição. Tem reposição. Então, é sempre assim. Ah, eu dou bronca mesmo. Eu dou bronca. Ixi, menino, eu brigo. Às vezes, assim... Tem gente que começa a falar coisa... O pessoal está perguntando da após. Aceita sim, Cubatão. Uma turminha anterior aí. Está perguntando da após. Se aceita. Sim, aceita. Então, é uma luta também nossa, né? Que a gente precisa melhorar esse plano de carreira. Por exemplo, eu estou no doutorado. Estou fazendo doutorado. Parece que para ganhar doutorado, depois que eu terminar, vou ganhar mais, sei lá, 200 reais. Gente, é um sacrifício danado para você estudar e você vai ganhar só 200 reais? Em Santos paga mil e tanto? Dois mil? Então, é muito baixo, viu? É muito baixo. Luciana, é muito baixo. Tá? Não passa de 500 reais. César, então, escutei alguém dizendo que a após era 300 reais. Então, não chega isso, né? Porque se o doutorado é isso, não chega. Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Paga por uma após só? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que não chega. O meu mestrado não chega 300, então, o que dirá a após? Acho que não. Tá bom. Olha, doutorado, 2 e 300. Olha que coisa boa. Mais alguma questão? Então, bom, agradeço a sua presença, muito obrigado. Ainda não está nada pronto, a plataforma não está dizendo assim como fazer inscrição. Mas vocês entenderam? O preço, gente, não tem preço justo mais do que esse. Você pagar 160 reais para estudar segunda a quinta, todos os dias, não tem como. Não tem lugar nenhum, nem online, tá? Nem online, curso pronto, não tem como. Por quê? Eu quero lotar isso aqui. Quero lotar isso aqui, tá? Quero, gente, quero que você traga os seus colegas para cá. É claro que eu tenho que ter um número mínimo de alunos, né, gente? Se não, não vai pagar nem a hora do professor, tá? Então, por favor, convença, chama os colegas, participem. Para você pagar 160 reais por mês, para ter aula toda de segunda a quinta, é top. Só não estuda quem não quer, tá? Então, eu vou pedir para você exatamente isso. Passe para o amigo, passe para o colega e me ajude aqui, tá bom? Então, um abraço, felicidade, bons dias. Cris, você quer falar? Então, viu, Salomé? Mira em Peruíbe, mas estuda no curso, faz tudo. A gente tem aqui um levantamento de autores que caem na grande parte dos concursos. Mas eu vou dizer também uma outra coisa. Concurso, cursinho não é milagre, hein? Cursinho não é milagre. Não adianta você deixar lá as aulas lá gravadas, você não assistir, não ler. Não adianta, hein? Vamos lá estudar, povo. Obrigado, pessoal. Eu vou aqui parar de gravar e aí eu abro para vocês nas dúvidas aqui, tá? Muito obrigado, gente. Vão te estudos, ó. www.conhecirconcursos.com.br Faça o seu registro lá. É gratuito o registro. Entre no nosso WhatsApp, fale conosco. E aí, vamos estudar e passar nesse curso. Obrigado.